Plen Internacional e Timor-Leste, a muito co-parceiro Sire realiza a atividade de diálogo intergeracional feito liderar a mudança, o tema Avança Política, Educação e Economia Social no Cultural, Quarta Ané e a Salão Tower Fatohada Dili. O objetivo é o diálogo intergeracional, o insato faz a experiência da Malu, ter geração e dedicação com a Fetolidera da Mudança. O objetivo principal é o diálogo intergeracional e a experiência da Malu, ter geração e dedicação, a geração atual e a geração atual. Além da experiência, temos a estratégia de luta. O objetivo principal é o diálogo intergeracional e a geração atual. O objetivo principal é o diálogo intergeracional e a geração atual. A diretora executiva da Associação Esperança Fetodeficiência, Ateten, A diretora executiva da Associação Esperança Fetodeficiência, Ateten, A diretora executiva da Associação Esperança Fetodeficiência, Ateten, A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL